Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo pelo canal. Quem é mulher de Gênesis, capítulo 3, verso 15? É Maria, mãe de Jesus? Ou é a humanidade? Ou é a igreja? Quem vai pisar na cabeça do diabo? Jesus ou Maria? Se quem enganou Eva foi o diabo, por que Deus castigou a serpente, sendo que o diabo a controlou para induzir Eva ao pecado? A Bíblia tem a resposta para todas estas perguntas. Então assista o vídeo até o final para vermos e chegarmos juntos à conclusão. E se você gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. A igreja católica diz que é Maria que vai pisar na cabeça do diabo. Mas analisando o versículo dentro do seu contexto e analisando a história, não pode ser Maria. Vamos ler Gênesis 3, verso 15, para ficar mais fácil a compreensão do assunto. Veja na sua tela. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, eu vou explicar aqui, antes de entrarmos no resto do assunto. Jesus é a semente da mulher. Quando disse entre a tua semente, se refere a semente do diabo, que são os seus seguidores. Quando diz a sua semente, se refere a semente da mulher, que é Jesus e seus seguidores, ou descendentes. Jesus é a semente que dá origem à igreja. Quando diz, esta te ferirá a cabeça, se refere a vitória final de Cristo sobre o diabo. E quando diz, e tu lhe ferirás o calcanhar, significa que Jesus seria ferido ao ser crucificado na cruz. Mas, ferirá a cabeça de Satanás, ao ressuscitar e vencer a morte, e cumprir o plano da redenção. O diabo feriu o calcanhar, e Jesus feriu a cabeça, quando ressuscitou dos mortos. Quem vai pisar na cabeça da serpente, é Jesus, e não Maria. Foi Jesus que morreu na cruz, e não Maria. Ela teve um papel muito importante. Podemos crer que ela foi a maior de todas as mulheres. Podemos crer assim, pelo menos eu creio assim. Mas, não é Maria que vai pisar na cabeça do diabo. O catolicismo tira o mérito de Jesus para dar a sua mãe. Veja Romanos 16, verso 20, nos prova isso. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quem é esse Deus? É Cristo. Este versículo tem conexão com Gênesis 3, verso 15. É Jesus quem esmagará a cabeça de Satanás, quando os salvos ressuscitar. A morte será o último inimigo a ser vencido. Será a derrota final do diabo. Satanás sofreu sua primeira derrota, quando Cristo ressuscitou. Quando os salvos ressuscitar, será sua derrota final. Atributo a Cristo, que morreu em nosso lugar, e não a Maria. Mas então, quem é a mulher do versículo? Quem vai pisar na cabeça do diabo? Analise comigo. Não é tão complicado assim, para chegarmos a uma conclusão. Vamos analisar novamente o versículo. Veja na sua tela. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre. Veja, a tua semente, descendência do diabo. Tua é o diabo. E a semente dele, sua descendência, o povo maligno. E a sua semente, a semente da mulher, é Jesus. Esta te ferirá a cabeça, se refere a semente da mulher, Jesus. E tu, lhe ferirá o calcanhar. Tu aqui é o diabo. É Jesus quem vai derrotar o diabo, e não Maria. Quem vai pisar na cabeça do diabo, é a semente da mulher. Quem é a semente da mulher, é Cristo. E quem é a mulher, tanto pode representar o ser humano, tanto pode ser o povo de Deus, pode ser a igreja, onde os descendentes do diabo, são nossos inimigos, da igreja. Agora, ainda que fosse Maria, não teria nenhum problema, porque no versículo, não atribui nada a ela, como ensina o catolicismo. No sentido de vencer Satanás, se tratando da redenção humana. Como eu disse, Maria teve um papel importante, ceder o seu ventre, para o nascimento de Cristo. Mas o autor da redenção é Cristo. Vamos ver, quando diz, esta te ferirá a cabeça, se refere a semente da mulher. É Jesus, que vai pisar na cabeça do diabo, e não a mulher. E muito menos Maria. Agora vamos ver, porque Deus sentenciou a serpente, sendo que foi o diabo, que induziu Eva a pecar. Em Gênesis 3, verso 15, foi a sentença que Deus deu a serpente. E ao diabo, e a mulher. Deus disse isso, depois que Adão e Eva pecaram. Depois que, depois disse que a sentença foi aplicada. Deus estava sentenciando o diabo, representado pela serpente. O diabo, se incorporou na serpente. Quem enganou Eva foi o diabo, e não a serpente. E isso provamos em Apocalipse 12, verso 9, onde diz que foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo Satanás. A cobra é irracional. Não teria nenhum interesse em fazer Eva pecar. E muitos também perguntam, se foi o diabo que induziu Eva a pecar, porque Deus castigou a serpente. Aquele tempo era tudo novo. Se Eva visse uma cobra falando, ela até poderia achar que cobra falava. A sentença da serpente foi rastejar. Então, podemos entender que cobra, talvez, tanto podia roar, ou até mesmo ter pernas. Porque se cobra rastejasse, essa não seria a sua sentença. Se a sentença foi rastejar, tudo leva a crer que ela não rastejava. Então, foi necessário que Deus desse essa sentença à cobra, mesmo sem ela ter pecado. Pois, a partir do pecado de Eva, haveria animais ferozes. Por isso, Deus foi obrigado a fazer com que a cobra rastejasse. imagina uma cascavel correndo atrás de uma pessoa, ou então voando atrás de uma pessoa. Ninguém conseguiria escapar. Imagina uma sucuri com fome, voando ou correndo atrás da pessoa. Quem conseguiria escapar? Então, Deus acabou fazendo algo que foi necessário sentenciar a serpente a rastejar, por causa do pecado. Tanto Adão e Eva receberam a sentença, o diabo foi sentenciado. Nesse versículo aqui, de Gênesis 3, verso 15, o diabo ficou sabendo que ele será derrotado. No final da história humana, o seu final será o lago de fogo. O diabo já está julgado. Para ele, não tem mais volta. A sentença já foi aplicada. Será o lago de fogo. Para Satanás e seus demônios, não tem mais volta. É isso aí, então. A intenção não é ofender a ninguém. É apenas no campo teológico e das ideias. Nada de ofender. as pessoas católicas e nem a religião nenhuma. Passar o ver verdadeiro aqui, a resposta verdadeira aqui. Sobre quem pisará na cabeça do diabo. É Jesus. É Jesus que vai vencer o diabo. Agora, se a mulher é a igreja, ou se é a humanidade, ou se é Maria, não tem muita relevância. É isso aí. Se gostou, dá um cliquezinho. Se gostei. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo. É. Tchau. Tchau. Obrigado.